Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje trago mais uma receitinha de um bolo de orbut, né? De orbut natural, tô usando esse orbut aqui, ele é natural. Então nesse preparo, gente, a gente vai usar, ó, vou usar um copinho desse, né, de 170 gramas, ó. Vou usar meio copo de óleo, duas xícaras de farinha, quatro ovos e uma colher de fermento para bolo. Então a gente, primeiramente, a gente vai quebrar esses ovos, vamos jogar no liquidificador. Ó pessoal, a gente vai quebrar o ovo de um por um, pra gente colocar ali dentro, pra não ter perigo, se tiver algum ovo estragado, né, que dá problema na nossa receita. Então vamos lá quebrar tudo eles e colocar lá. Ó pessoal, já quebrei todos os meus ovos aqui dentro. Agora vamos levar aqui, ó, no liquidificador. E vamos colocar o óleo. Vamos colocar, ó, meia xícara de óleo. E vou colocar todos os ingredientes, gente, as duas xícaras de trigo e as duas xícaras de açúcar. Primeiramente, a gente vai bater o ovos com o óleo e o nosso iogurte. Ó, vamos colocar tudo aqui dentro e vamos bater. Assim que bater, a gente volta. Ó pessoal, depois que eu já bati todos os ingredientes, ó, aqui eu bati o açúcar, o iogurte, bati os ovos, né, e o óleo. Então agora a gente vai colocar aqui dentro, ó, que a gente vai colocar nossa farinha aqui. E agora a gente vai usar duas xícaras dessas de farinha. Vamos colocando aos poucos e mexendo. Mexendo bem devagar. Incorporando bem os ingredientes. Olha pessoal, essa é a segunda xícara de farinha. Agora a gente termina de colocar e vamos bater bem nessa massa. Você bate bem essa massa, pra não ficar nem um gruminho. Ó. Eu gosto de colocar farinha manual mesmo. Aí você vai batendo ela até ela ficar... Ó pessoal, já bati a minha massa, ó, como que ela tava... Ó pessoal, eu usei uma colherinha dessa de fermento aqui, ó. Então já coloquei aqui dentro uma colher dessa assim, ó. Bem cheia de sobremesa, certo? E vamos mexer. Olha, eu já utei minha forma, né, com óleo e farinha. Agora a gente vai colocar aqui essa massa. Ó como que ela fica. Ó, coloca aqui todos os ingredientes, né, todo contendo na massa. Olha pessoal, já tá... Vamos dar uma sacoalhada em cima, batidinha pra sair o ar. Ó, agora a gente vai levar pra assar por 45 minutos, 45 minutos, dependendo do seu forno. Aí você vai dando uma olhadinha pra ver se ele já deu uma douradinha. Mas, normalmente, a 180, né, no forno, 180 graus. Aí você deixa 40, 45 minutinhos, certo? E assim que estiver pronto, eu volto. Pessoal, olha como ficou o meu bolo. Já assou, tem 40 minutinhos que eu deixei no forno. E olha como ele ficou. E agora a gente vai cortar ele, pra vocês verem como ele tá. Então, tá aqui, pessoal, o nosso, meu bolo. Eu virei ele. Ó como ele ficou grandão. Ele tá quente ainda, bem quente. Olha, vou cortar ele. Tá bem macio. Esse bolo de iogurte fica muito gostoso, muito macio. Essa é a nossa fofinha. Olha, Bessoa, como ficou o nosso bolo. Bem macio. Olha que delícia. Ficou bem macio mesmo, ó. Vou cortar um pedaço pra vocês verem. Um pouco maior. Esse bolo, gente, ele fica uma delícia. Ele fica muito saboroso. Fica uma delícia. Olha. E sabe com quem eu gosto de comer esse bolo de iogurte, gente? Com um pouquinho de mel. Então, tá aí, pessoal, o nosso bolo de iogurte com mel. Você coloca o mel na hora de comer. Fica muito bom, muito saboroso. Combina muito com o iogurte. Então, tá aí esse bolo. Se você gostou, dê um joinha. Você que não se inscreveu, se inscreva. Aperta o sininho aí pra vocês receberem todas as receitas que eu enviar. Dê um joinha também pra o vídeo, né, melhorar. Então, vou deixar esse vídeo. Se você gostou, deixa o joinha aí. E até mais com novos vídeos. Fica todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau.